Tá aí, canal Outra Liga, voltando a falar com o Georgia, faz um tempo que eu não entrevisto ninguém na Georgia, ou pelo menos o ídolo na Georgia, né Flamarion? Seja bem-vindo, né? Obrigado. Flamarion, você de fato se considera o ídolo? É porque já faz tempo que você tá aí, você cresce junto com o clube, já ganhou tudo que podia ganhar, como é que você pessoalmente pelo menos se sente aí na Georgia? Ah, eu posso dizer que sim, pelo fato de, como você citou, de ter crescido com o clube, né? Eu cheguei num momento muito difícil do clube, tanto é que caímos pra segunda divisão, e eu acho que ali foi o momento que tudo mudou, que eu acho que a presidência em si, o clube, todo mundo, eles viram que tinha algo que não tava certo, que precisava mudar. Então, eu acho que a partir dali foi onde o Dino Mbato começou a se tornar o que é hoje. E como eu vim desde o começo dessa trajetória até aqui, eu acho que eu posso me considerar sim um ídolo do clube. E eu não lembro de falar com gente que tá tanto tempo no país, e nem no mesmo clube, aliás, é um negócio até meio raro hoje mundialmente, né? Você tá aqui há uns seis anos, né? Tirando uma pausa aí que foi pra Rússia, que acho que foi justo na pandemia, né? Praticamente seis anos em interrupção. Como que é a vida de um atleta de futebol, referência aí? É o esporte principal na Georgia, no fim das contas, o futebol? Cara, cresceu bastante. Eu posso dizer que quando eu cheguei, tava ali entre futebol e rugby, que aqui eles gostam bastante também de rugby. Só que aqui teve uma evolução muito grande. Se você comparar desde o ano que eu cheguei, em comparação do que é hoje, você vai achar que é outro país, é outra liga, é totalmente diferente, com estádios melhores, jogadores melhores, e se o nível da liga melhorou muito. E eu acho que tudo isso agregou pra que eu ficasse aqui todo esse tempo, porque eu também não tinha esse planejamento de chegar aqui e passar praticamente metade da minha carreira, vamos dizer assim. Eu tinha um pensamento de vir, crescer como jogador e procurar outros ares, assim como eu acho que a maioria dos jogadores pensa. Só que as coisas foram melhorando, tanto pra mim profissionalmente, como a vida pessoal também. E até o momento, claro, eu tive algumas oportunidades de sair, mas a minha situação aqui também foi ficando confortável e melhor, digamos assim. Então, eu meio que fiquei feliz com a situação, até por me tornar ídolo no clube também. O clube melhorou muito, a liga melhorou muito, enfim. Acho que isso fez eu ficar aqui esse tempo também sem problema nenhum. É, você já respondeu a pergunta que indiretamente estava feita, porque realmente, no mundo cada vez mais que mais surge oportunidade, como qualquer lugar do mundo, acho que o clube entendeu a tua importância com o tempo também, né, cara? Isso foi recíproco, né, tanto da minha parte quanto do clube, então acho que foi bom pra ambas as partes. Agora, aquele que você falou que você viu a queda do clube, ele recomeçar, mas tinha claro que o clube ia chegar no estádio que chegou hoje, que tem um belíssimo estádio, o clube que está sempre disputando o título, era visível isso? Se alguém me falasse, eu não acreditaria, porque acho que só a gente que passa, que a gente conhece mesmo do dia a dia, enfim, de tudo que se passa dentro de um clube é só o jogador mesmo que conhece, né, os envolvidos, então se alguém me falasse que o Batumi hoje se tornaria o que é, eu não acreditaria, sinceramente, porque a mudança que foi realmente, como você citou do estádio, o CT que a gente treina, enfim, tudo melhorou de zero a dez, se eu posso dizer assim. É, hoje quem olha o clube e pesquisar vai pensar, ah, estrutura, tudo, não, é o famoso no Brasil, aqui era tudo mato, né, cara? Isso, isso, é bem isso mesmo, eu comento aqui com os brasileiros, quando a gente se reúne e tal, eu falo, não, cara, quando eu cheguei, pô, primeiro ano foi difícil, nosso time brigava pra não cair, e ele só pensa assim, pô, não, sério, o Batumi? Não acredito, isso, aquilo, a realidade mudou bastante, é, pra melhor, né? Até falei, já falei com alguns caras, falei com o Gabriel Ramos até um tempinho, que jogou aí contigo, viveu parte dessa realidade, e acabou migrando aí pra outros países, agora tá lá na Coreia. O caso dele, ele chegou, pelo que ele falou, acho que se me engano pra teste, aí, como é que você chega aí? Porque você nem chega a jogar profissional aqui no Brasil direito, eu cheguei pra você chegar. É, então, eu, não, no Brasil eu não joguei, eu parei no Sub-20, né, eu acho que eu tinha ali pra 18, 19 anos, e acabou que o diretor do Palmeiras falou, ah, a gente não vai mais contar com você, isso, aquilo e tal, falei, não, beleza, é, vida que segue, né, faz parte do futebol, e apareceu uma oportunidade pra mim ir pra um, pra um clube menor, por conta de, é, eu não sei explicar bem, mas no Brasil tem uma lei que se você faz parte de um clube, é, digamos, de nível, acho que B pra cima, alguma coisa assim, quando um clube te profissionaliza, esse clube formador, ele recebe uma, uma quantia, eu acho que é obrigatório isso, eu não sei explicar bem, mas é basicamente isso, e meu empresário na época falou pra mim, ah, eu posso conseguir um contrato em um clube tal pra você, pra você poder sair do Brasil, e daí a gente consegue qualquer clube na Europa sem precisar pagar essa, esse valor pro Palmeiras que era o clube de formação, né, porque seria difícil, como eu não joguei profissional e tal, algum, pra algum clube pagar isso, seria complicado. É, até hoje ainda tem muito histórias de, ah, fulano foi negociado, vai render, não sei quanto, o Mirassol formou lá em um clube. É, é por isso, é, esse é o, era o problema então, até então, né, pra mim que não tinha jogado no profissional, e ele tinha uma parceria com o clube em Montenegro, e foi lá que eu assinei o meu primeiro contrato profissional, pra poder ficar livre dessa, dessa burocracia, né, digamos assim. E daí eu parti pra Bélgica, que foi o primeiro lugar que eu, que eu, que eu fui tentar como profissional, né. Só que eu tava num momento meio conturbado na carreira, sem muita confiança, que isso, aquilo, e acabei não ficando lá. E daí ele conversou comigo e falou, ó, a gente tem duas opções, ou você volta pro Brasil, e fica, isso era mais ou menos julho e agosto, ou você volta pro Brasil e fica até o fim do ano parado, ou você vai pro clube que você já tem contrato, e pelo menos treina, joga, aproveita o máximo que você conseguir, e no ano seguinte a gente parte pra uma outra, uma outra solução. Então, eu pensei comigo, né, melhor treinar em um clube, independente se a estrutura não é tão boa ou não, do que você treinar por conta, né. E foi aí... É, e no Brasil, se fosse pegar, ia ser algum clube que às vezes tá, a coisa tá difícil, tá precisando de gente pra tentar resolver, e começo de carreira é... A realidade do Brasil é bem difícil. E aí eu optei por ir pra esse clube em Montenegro, e aí eu fiquei lá três, quatro meses, e de lá veio a oportunidade de vir pra cá, pra Geórgia, né. E aí começou todo o ciclo, até hoje. Ah, então você chega a ter uma passagem no futebol de Montenegro, por mais que não tenha jogado muitos, mas ficou lá. É, mas deu pra sentir, assim, um pouco de como era o futebol profissional, porque independente, eu acho que do nível, base é base e profissional é profissional. É outro tipo de futebol, é outro tipo de tratamento, então... Querendo ou não, foi bom pra mim amadurecer como jogador. Agora uma coisa que é engraçada. Todo papo que eu tenho em Geórgia, eu espero um papel de parede com cara de Geórgia, cara. E aí tem, né. Tem, cara. Isso aqui é a base. Dá pra... Fala que você está na Geórgia sem precisar falar que você está na Geórgia. Mas é engraçado, né, porque outros países têm algo parecido, mas na Geórgia, pra mim, é muito claro esse tipo de coisa. Sim. Por que é muito claro de Geórgia? Pra quem não conhece Geórgia também, você poderia explicar, assim? Cara, eu acho que a cultura é bem singular, cara. Eu acho que a pessoa que vem pra cá, ela... A cultura da Geórgia marca bastante. Tanto do tratamento das pessoas, do passado recente que eles tiveram sobre a guerra e tudo mais, da culinária. Eu acho que é... Assim, é um país bem interessante que a pessoa que vem e conhece um pouco, ela não esquece. É bem diferente a cultura. Bem legal. É. Tá geograficamente localizado num lugar que pega influência de muita cultura, né? Isso. Tanto da Rússia, quando dá de baixo, eu acho um lugar culturalmente muito rico, né? Isso. Eu não fui, mas eu tenho curiosidade de conhecer, sabe? É. Se um dia você tiver oportunidade, vale a pena. E ainda mais agora, que a cidade tá... Digamos, de uns quatro anos pra cá, a cidade, cara, mudou muito. Cresceu muito. Tá vindo muito investidor pra cidade. Eu acho que isso é bom também pro país, né? Que só agrega. Então, se um dia você tiver oportunidade, vale a pena. É uma coisa que é curiosa, né? Você fala da cidade que é Batuma e não Tibiliza, que é capital. Quando alguém fala, normalmente... Turística. Geórgia não é históricamente turística. Então, se fala mais de capital. Quem pesquisa, ouve muito falar de empreendedor que vai pra Geórgia, porque tributariamente é bom. Sim. Mas Batuma e pra Tibiliza é o quê? Tipo São Paulo pra Rio, assim? Ou não? Qual é a realidade? Cara, Batuma e é uma cidade muito pequena. Às vezes você olha fotos e tal, você acha que é uma cidade grande. Não, é uma cidade bem pequena. Só que eu acho que eles aproveitaram bem o pouco espaço. E, claro, tem a praia também, que eu acho que isso muda qualquer cidade, né? Você tendo uma praia no seu território, já muda completamente. Mas eles aproveitaram bem a estrutura de Batuma e, cara, hoje é uma cidade assim que, se você olhar por fotos, pra quem não conhece, parece uma cidade de outro mundo. O que também ajuda a permanecer mais, né? Claro. Tipo, a qualidade de vida, tudo. Isso. Não, de quando eu cheguei aqui, tem a avenida do nosso estádio, que é a avenida principal ali. Ali tinha no máximo, acho que dois ou três prédios. Hoje, se você olha de novo aquele mesmo lugar, cara, tem mais ou menos 20, 25 prédios assim, de 30, 40 andares. Tem o estádio que eles construíram novo. Então, se você vê um antes e depois, você não fala que é a mesma cidade, entendeu? Mas é o que? É o crescimento do país de uma forma geral? Ou é da cidade, alguma empresa? Cara, eu acho que, assim, pelo fato de ter a praia aqui em Batuma, acho que isso influencia muito. Porque sempre teve muito turista aqui no verão. Isso, desde quando eu cheguei, no verão a cidade sempre ficava cheia. Mas, nas outras épocas, ela dava uma esvaziada. Hoje já é diferente. Acho que, com todo esse investimento que eles fizeram na cidade, infelizmente, esse fato da guerra também da Rússia e da Ucrânia, veio muito russo, ucraniano para cá. E a cidade cresceu, cresceu muito. E eu acho que as pessoas viram que, como estava vindo muito turista, né? Pessoas com dinheiro para investir na cidade, eles também começaram a investir da parte deles, né? Eu falo do governo... De repente, parece um pouco o que fizeram com sorte na Rússia lá, que viram que, pô, era um lugar turístico e eu cresceu pra caramba também, né? Isso, isso. Bem parecido. Aliás, em questão de idioma aí, que você já está há tanto tempo, vocês se viram aqui em inglês, em russo, em... Aqui eles falam a língua própria, georgiana, e... Não vou dizer todo mundo, mas a maioria das pessoas também falam russo. Eles têm os conflitos e tal, mas eu acho que antes eles tinham essa... A influência é muito grande, né? É, a influência é muito grande, então é praticamente quase todo mundo fala russo. E eu falo inglês, só que o tempo que eu fiquei aqui eu consegui aprender alguma coisa. É um idioma muito difícil deles, porque é um vocabulário que a gente não usa, a gente não aprende, então tem muita palavra, muito acento que a gente não tem costume de falar. Mas, assim, relacionado ao futebol, a comunicação com o treinador, com os próprios jogadores, pra mim é tranquilo. Aí algumas outras coisas fora do futebol já é mais difícil, né? Mas, assim... Por isso que é um lugar turístico, né? Se fosse no interiorzão... Ah, sim. Falei com os caras do Dilagore lá interiorzão, aí ferrou. Falei com gente de outros clubes, divisão superior... É, ninguém fala inglês, ninguém fala nada, só georgiana, aí tem que ir. Aí você tem obrigada... É, aí você tem obrigada por ter. Sim, sim. Uma questão de futebol, vamos lá, que é raro eu ficar perguntando tanto de curiosidade de país. Só que você é um cara que tá tanto tempo aí. E, aliás, como é na rua você? O pessoal te aborda muito, não? O pessoal respeita bastante, porque você já tá tanto tempo. Já é o cara que... Todo mundo conhece teu rosto, sabe quem é? Sim. Aqui eles abordam, sim, mas eles têm um respeito pela pessoa. Eles não chegam, digamos assim, agressivamente. Ah, gritando isso aqui. Não, eles chegam, respeitam, cumprimentam. Falam, ah, e aí, tudo bem, tranquilo? Pode tirar uma foto? Ou fazem algum elogio? É um tratamento diferente, é bem cordial. Digamos assim. É, que a agressividade viria se a fase tivesse ruim, mas desde que vocês voltaram, não teve fase ruim. Cara, mas eu vou te falar que até quando a fase tava ruim, nunca teve questão de... Isso eu posso falar por experiência própria, né? Porque quando eu cheguei, a gente tava na primeira divisão, a gente caiu, a gente voltou, então eu passei por todas essas fases. Independente da fase, nunca houve da parte de torcedor, das pessoas, igual a gente vê no Brasil, infelizmente, né? De hostilizar o clube, os jogadores, é sempre ter o apoio. O que tá acontecendo no Corinthians essa semana, cara, é super. Não, eu fiquei sabendo. Eles levam pra outra parte, que eu acho que não cabe a ninguém tratar uma pessoa, né? Nenhuma profissão, né, cara? É, a questão de futebol é uma profissão e as pessoas, todo mundo são seres humanos. Então, acho que a partir do momento que você interfere na vida de outra pessoa, já desvia um pouco do foco, né? Mas, enfim, aqui, cara, foi sempre tranquilo. Sempre, claro, cobrança teve quando a gente tava na fase ruim. Até hoje, quando acontece de, pô, não ganhou um jogo que tinha que ganhar, tem uma cobrança, mas sempre com respeito. Nunca faltaram respeito, nem nada. O que também, acho que aí, tendo toda combinação de fatores, faz você ficar e crescer sempre o clube, o clube sempre crescendo. Sim. Que é o que almeja o clube hoje, porque, claramente, tudo que ele sonhou, ou, eventualmente, até não sonhou, ele foi conseguindo, né? Sim, sim. Eu acho que, primeiramente, era se tornar o primeiro da Georgia, né? Eu não vou dizer que somos os primeiros, mas a gente, comparado com o que a gente era antes, de brigar pra não cair, e hoje a gente briga pra ser campeão. Tem o rival Dinamo Tbilisi e o Dinamo Batumi. E, de uns três anos pra cá, fica sempre entre esses dois clubes. Eu acho que esse era o primeiro passo, né? Se tornar referência do país, não só dentro do país, mas eu acho que pra fora do país é muito importante. Eu acho que hoje o clube conseguiu isso. E, agora, o objetivo do clube é se classificar pra uma competição europeia. Por mais que seja difícil isso, aquilo, acho que o clube tá trabalhando. E, se não for agora, eu acho que, num futuro próximo, vai ter chance de vir a conseguir uma classificação. Mas, peraí, vocês estão classificados pra conference, não é? Ou não? É, agora é pra conference. É quando você fala que classificar é chegar na fase de grupo, tudo, né? Isso, chegar na fase de grupo. Exatamente. É, que hoje em dia eu acho cada vez mais equilibrado, sei lá. Semana que... Eu não sei se é na semana ou na próxima que começam os mata-matas aí de Champions, de vários ligos. Pra mim é super improvável descobrir quem é que avança. É, dificilmente você pode. Claro, tem os clubes grandes das principais ligas que eu acho que aí você separa. Mas, assim, vira e mexe você vê aí agora com essa abertura da conferência. Eu acho que abriu espaço pra muitos clubes que também eram bons e que não tinham tanto espaço, por exemplo, na Champions e na Europa League. Então, eu acho que isso foi bem importante e vai ajudar muito o futebol nesse lado, né? De abrir mais vagas pra outras equipes que também são qualificadas. Sim, a diferença que faz, sei lá... Eu tava falando com gente em Luxemburgo, quase o time de Luxemburgo foi e transforma lá. O país que é ótimo, mas o futebol não tem tradição. Elias Faro classificou. O time Malta indo super bem. Realmente muda. A Letônia que chegou e foi eliminada pra Fiorentina. Tipo, se não é Fiorentina, de repente iria até mais longe. Sim. Aí realmente tem uma chance, claro. Depende muito dessa combinação. Os cruzados de inglês. O alemão é difícil, mas... Assim, o principal... Eu acho que... Não pra ficar mais fácil, mas, digamos, pra facilitar o caminho é você ser campeão e ganhar o seu primeiro jogo da... Da Champions mesmo, da pré-Champions, né? Isso. Se você ganha esse primeiro jogo, você pula um... Assim, é um obstáculo gigante que você pula. Porque você perdendo o segundo jogo da Champions, você joga o da Europa League. E perdendo o da Europa League, você joga o da Conferência. Então você já vai estar bem à frente de quem, por exemplo, começa a jogar direto à Conferência. Isso, que é onde a gente tá hoje. Que como a gente foi vice ano passado, a gente vai pra Conferência direto esse ano. Então, é um caminho já mais difícil. É, porque é um país, por ser menor e no ranking da UEFA tá diferente, ele não tem a vaga da UEFA, né? Que é da Europa League, perdão. Então ele já vai direto na Conferência, né? É, por exemplo, a gente... Nosso jogo agora é contra um time da Albânia. E passando desse jogo, já tem o adversário que é o Besiktas. Mas, então, já é um... Ah, e vocês vão jogar com o Vlasnia, ou não? Cara, não, a gente... O Partizani, Vlasnia, um dos dois vai ser, né? Agora, eu não me lembro o nome do clube, mas é um time da Albânia e aí o... E não são fáceis esses clubes, hein, cara? Não são nada fáceis também, não. Os principais da Albânia são difíceis pra caramba. É isso que eu falei, você passando não é certeza. Então, o vencedor desse confronto pega o Besiktas da Turquia, que já é um time que tá em outro patamar. Mas é aquilo, né? Futebol é jogado. Eu acho que quando a bola rola ali, quem tiver melhor no dia, quem merecer mais vai passar. Sendo mata-mata ainda, eu acho que qualquer time tem chance. Agora, o que fez dar tão certo o Flamarion na Geórgia, cara? Porque todo lugar que alguém vai, o segredo de dar certo, o pessoal fala, é, é se adaptar à cultura, ao jogo do lugar. Não adianta tentar impor o teu jogo, que o teu jogo é outro e você é o cara que vem de fora. Mas teve que adaptar muito o teu jogo aí, ou não? Cara, acho que teve, porque... Muita gente pensa, vou aí, vou crescer. Tô com um sonho em crescer indo pra Europa, mas... Muita gente nem consegue esse espaço direito, tudo. Você, cara, foi, né? Eu acho que a adaptação, claro, é... Acho que é um dos fatores mais importantes, porque a gente vem de uma cultura muito diferente da Europa, digamos assim. O futebol brasileiro, ele é bem diferente. Independente do nível do país que você vai na Europa ou em outros lugares fora do Brasil, é, você sente essa diferença. Primeiro que você não tá em casa, o idioma é outro, o clima é outro, o futebol é outro. Então, eu acho que, pra quem tá saindo agora ou pensa em sair, a primeira coisa é você tentar se adaptar o mais rápido possível. Ao futebol, enfim, a tudo que é novo pra você. E ter paciência, cara, porque meu primeiro ano foi bem complicado, foi bem difícil. Mas, graças a Deus, eu consegui dar essa volta por cima, consegui minha confiança de volta, que eu acho que é o principal também pro jogador de futebol. Jogador de futebol, independente do nível, técnico, de tudo, sem confiança, não consegue jogar e... Sem querer a coisa acontece, é um negócio meio louco, a bola bate e entra, né? Isso, é isso, é basicamente isso. Você pode pegar qualquer craque aí, se não tiver num dia bem, se tiver sem confiança, não consegue jogar. E, às vezes, você pega um jogador que, às vezes, você pensa, pô, cara, como aquele cara tá ali? Mas, pra ele, na cabeça dele, ele é o melhor. E eu acho que isso é importantíssimo pra carreira de jogador de futebol. Um dos principais fatores é estar sempre com a cabeça boa, confiança lá em cima e... E é isso. Acho que essa temporada dá pra dizer isso, né? Porque você falava dessa rivalidade dos Dínamos, o de Batumi e o de Tbilisi. Vocês descolaram até do rival, né? Aliás, talvez seja o melhor ano até agora, né? É, acho que... É como se fosse o melhor ano. Por enquanto, né? Que tá no meio, né? Isso, é. Mas se você comparar diretamente, eu acho que sim, é o melhor ano. E, cara, quando eu cheguei aqui, pra gente ganhar um jogo deles, era algo assim, pô, a gente comemorava e tal, ficava com... Às vezes não ganhava nenhum jogo na temporada, que aqui a gente joga quatro vezes contra a mesma equipe. E hoje já, não vou dizer que é uma coisa normal, mas se tornou uma vitória qualquer, assim. São três pontos importantes que a gente briga sempre independente do time. É, porque virou o negócio mesmo nível e tá até passando, né? É, exatamente. É um confronto normal, claro. Sempre confrontos difíceis, porque é uma boa equipe também. Mas não é, assim, comparado como era antigamente, né? Pra gente, antigamente, não é uma final de campeonato. Hoje são três pontos como qualquer outro. Continua sendo importante, mas já não é uma coisa fora do comum. Agora, aí, acho que permite bastante estrangeiro, se eu não estiver falando besteira na Liga. O teu sucesso abriria portas pra mais brasileiros, não? Eu acho que não só pra brasileiros, né? Porque aqui no começo foi bem difícil, porque eles têm, digamos, um certo bloqueio quanto a estrangeiro. Eu acho que é normal. Em país mesmo, né? É, eu acho que até é normal em todo o país. Eu acho que você sempre vai preferir os teus do que os de fora. Acho que isso é comum. E quando eu cheguei, foi um ano bem difícil, por eu ser estrangeiro e tal. Mas conforme o tempo foi passando, isso mudou. E eu acho que hoje a pessoa que eu me tornei aqui, como você falou, abre portas pra mais estrangeiros, mais brasileiros. Eu acho que uma chegada, por exemplo, de um novo brasileiro hoje já não vai ser tão difícil, tão difícil como foi a minha, por exemplo. Porque eu fui um dos primeiros. Até então não tinham vindo tantos brasileiros. Depois da minha chegada começou a chegar vários e até hoje continuam trazendo brasileiros. E eu acho que isso é bom pro futebol, né? É uma porta a mais que se abriu no mercado do exterior. É, o duro é que o pessoal espera que seja igual o Flamario Ono, né? Aí a barra tá pra cima, né, cara? É, tem que ter um pouco de paciência. Eu sempre falo isso pra eles. Cara, quando eu cheguei foi difícil. Passei por situação difícil, não jogava, lesão, isso, aquilo. Mas graças a Deus, com muito trabalho, né, eu consegui chegar onde eu cheguei hoje. E o clube também teve paciência, né? Porque tem lugar no mundo que, pô, corta o cara na hora, né? É, exatamente. Pô, que legal. Uma coisa que sempre chama atenção, sempre que eu vejo material da Macron, eu sempre acho que o cara é incrível. Essa marca, pra mim, não erra nunca. É uma camisa maravilhosa, estádio maravilhoso. O que que dá pra falar aí? Vocês falam de que, pô, talvez tenha passado metade da carreira por aí. Sim. O que que dá pra projetar? Porque, claro, vocês falam, você tem um sonho de ir mais além. Acho que o teu clube, com certeza, às vezes pensa em contratar gente pra vender pra outras ligas também, que sabem que vai ganhar dinheiro. Mas, pelo menos esse ano, claro, o objetivo é classificar pra Champions. Acho que tem uma chance muito grande, muito boa. Mas dá pra projetar alguma coisa, assim, pelo menos em sonho? O que que é do clube? O que que é teu? O que que vem pela frente? Cara, é... Claro, hoje, minha cabeça é total aqui no clube, independente de qualquer coisa. Mas eu tenho... O meu contrato tá chegando ao fim e, provavelmente, eu não vou renovar. Então, eu acho que... É, porque você já conquistou tudo aí, né, cara? É, exatamente. Querendo ou não, é... Eu sou feliz aqui, isso eu deixo claro pra todo mundo. Sou muito grato a tudo que eu passei aqui. Tantos momentos ruins, tantos momentos bons. É... Só que chega um momento que eu acho que... Pra quem tem, assim, um certo nível de ambição, é... Você quer algo mais, entendeu? E eu acho que, pra mim, chegou esse momento. Eu acho que hoje eu vivo o melhor momento da minha carreira. É, desde quando eu cheguei aqui. Os números não negam, pelo menos, né? É, não só nos números, falo, assim... Pelo feeling, digamos assim, né? É o momento que eu me sinto melhor, me sinto mais leve, me sinto tranquila. É, com a cabeça boa. Então, eu acho que seria um momento bom pra mim, pra minha carreira. Eu já tô com uma certidade que, daqui a pouco, as coisas começam a ficar um pouco mais difíceis. Então, tem que aproveitar o momento. E eu acho que, cara, esse ano talvez tenha algumas novidades. Continuo focado aqui, 100%. Mas eu acho que, pro ano que vem, a minha ficada aqui, digamos assim, vai se tornar mais difícil. O que é natural, né? Que nem a gente falava. É raríssimo um cara tá tanto tempo num clube. Já teram conquistado tudo que podia conquistar. E eu acho que é um sinal muito positivo pra ir pra um próximo clube. O cara, olha, pô, brasileiro, mas que se adaptou muito bem num lugar diferente. Passou por das boas, nas más, continuou. Esse é um tipo de sinal, pra um cara que tá contratando, eu acho muito positivo. Faz diferença, é claro. Faz pra caramba, né? Porque não é um aventureiro, não é um... É, que tá fazendo um ano ali, um ano ali. Isso acaba gerando um certo, né? Pô, será que ele é bom de grupo? Será que ele saiu porque aconteceu alguma coisa? Ou é um jogador que não é estável? Então, eu acho que isso realmente ajuda. Sim, se você sair, provavelmente vai sair com o título. Isso. Sairia pela porta da frente do clube, né, cara? Isso é muito legal. Com certeza. Pô, legal. Vou estar te acompanhando e convite aberto aí. Seria um prazer voltar a falar contigo. Porque há muito tempo eu queria. Falar, pô, só com esse cara que é um cara muito raro no mundo hoje em dia. Sim. Um cara que tá tanto tempo no clube e com sucesso, né? Acho que isso aí é... Então, convite aberto aí na Georgia ou qualquer outro lugar do mundo. A gente continuar essa conversa. Que já tem gente que eu já tive várias. Vai ser legal, vai ser legal. Pô, maravilha, maravilha, Flamarela. Então, que seja uma sequência boa do calendário igual do Brasil, né? Acho que bagunça um pouco. Tem uma leve pausa, mas... Mas, enfim, é um calendário igual do Brasil. Que seja ainda um 2023 muito bom pra ti. Se tudo der certo, a gente fala em 2024, talvez, né? É, pode ser. Talvez em outros ares, né? Quem sabe. Se o mundo é grande aqui no canal, mostra. E mostra pra fazer uma carreira muito legal em muitos lugares. Assim como você faz aí na Georgia, né, cara? Então, acho que vira referência pra muita gente aí. Eventualmente, por ver o vídeo e falar, pô, legal. Tem um caminho bom na Georgia. Não é fácil, mas olha lá o exemplo do Flamarion. Exatamente. Pô, que show. Prazerzaço falar contigo pela primeira vez. Prazer foi meu. Eu falo pra todo mundo, até a próxima, então, Flamarion. Isso aí, fechou. Valeu. Tchau, tchau. Beleza? Tchau, tchau. Tchau, tchau.